No dia 20, a Força Tarefa divulgou um disco e denúncia para ajudar quem tivesse informação que pudesse ligar para esse disco e denúncia e passasse alguma informação que ajudasse nessa captura do Lázaro. O que aconteceu? 3.800 ligações, a maioria, 90%, trote, informação falsa ou palpite de como a polícia deveria agir numa situação como essa. O que eles decidiram fazer então? Lançar um aplicativo que se chama Brasil Mais Seguro. Esse aplicativo pode ser baixado de graça nas lojas Android e iOS, funciona com pouca memória, baixa bateria, então é muito simples. E o que é melhor, Marcelo, que ajuda aí a polícia? Ele tem uma tecnologia de georreferenciamento, ou seja, por exemplo, eu vou fazer essa denúncia e aí eu baixo o aplicativo, entro lá, coloco os meus dados, é sigiloso, a polícia não passa para ninguém, mas eles sabem, por exemplo, que eu estou mandando essa notícia daqui, desse ponto de cocauzinho de Goiás. Então eles têm como saber que essa notícia não é trote, eles têm como saber quem é a pessoa que está passando essa informação e aí já reduz bastante esse número de trotes que as pessoas estão fazendo no disco e denúncia. Eles têm uma equipe toda voltada que apura 24 horas todas as informações. Com os trotes isso estava dificultando bastante o trabalho da polícia, atrapalhava, fazia com que essas equipes saíssem daqui para ir atrás de uma informação falsa. Com o aplicativo a história é diferente, agora eles querem pegar só informações que são reais, informações que possam ser, que as pessoas possam ir atrás, que a polícia possa ir atrás de forma mais rápida e conseguir chegar até o Lázaro, se a informação for informação real mesmo. Então esse aplicativo agora está disponível aí para quem quiser pegar de forma gratuita, é só baixar o aplicativo, colocar lá os dados. E ainda tem uma coisa muito legal, que é um botão, como se fosse um botão de alerta, de urgência. A pessoa está com informação ali, já clica nesse botão e aí já vai direto para um atendimento. Então fica mais fácil e mais rápido para a polícia trabalhar. Infelizmente, né Marcelo, a gente tem que falar que, bom, o aplicativo é uma ferramenta a mais, mas a gente sabe que ele foi criado também para tentar ajudar a polícia, já que o disco e denúncia, que sempre foi usado no Brasil, mas dessa vez não estava funcionando muito não. As pessoas estavam ligando só para trote e por isso não estava funcionando. E agora, com o aplicativo Brasil Segura, a polícia espera ter informações reais, saber quem são essas pessoas e conseguir ajudar aí nesse trabalho da polícia. Marcelo. Ô Lorena, é impressão minha ou tem menos policiais aí hoje do que nos dias anteriores? A movimentação está mais tímida? Não é impressão não, hoje tem bem menos, inclusive até imprensa mesmo, viu Marcelo? A gente vê aqui muitos jornalistas também cobrindo, hoje a gente vê bem menos jornalistas, inclusive, poucos mesmo. E essas viaturas saíram agora há pouco, foram colocadas aqui agora há pouco, eles tiraram só lá de dentro e colocaram aqui. Mas, ó, a gente já nem vê tantos policiais dentro da viatura saindo, né? Não vê aquela movimentação, às vezes eles saem em alta velocidade, como eles saiam aqui. A gente só escutava o barulho das rodas na pista, a gente não está vendo isso mais não. É isso que eu falei, né? Como eles não passam informação para a gente, a gente não sabe se talvez a estratégia da polícia seja em algum outro ponto que eles não informaram para a gente. Então, hoje é essa movimentação. Talvez ao longo da manhã a gente comece a ver uma movimentação maior aqui no QG, Marcelo?